No programa Sintonia de hoje, vamos conversar sobre maturidade emocional. Maturidade emocional é uma coisa maluca, né? Será que nós somos maduros? Eu tenho certeza que não. O que é ser? O que é ter? O que é viver com maturidade emocional? É conseguir absorver os golpes que a vida nos dá e aprender a lidar com as dificuldades. É aprender a ter competência em viver bem, viver feliz, apesar das oscilações que a vida nos coloca como regra, não como exceção. Regra, as coisas não são como a gente quer, as coisas são como tem que ser. Maturidade emocional, meu querido, é ter equilíbrio, é viver em liberdade, sem amarras, sem apegos. Isto é ter maturidade emocional. Olha, eu tenho um grande amigo que vocês conhecem, o Nando Cordel. O Nando tem um seminário que ele faz todo ano em Recife a respeito de maturidade emocional. Sabe como é que ele fala sempre no seminário? Que nós somos analfabetos emocionais. Olha que coisa complexa, que coisa profunda. Hoje nós vamos aprender qual é o segredo de nós nos tornarmos um pouco mais maduros. A capacidade que nós temos em nos controlar emocionalmente é infinita. Mas nós usamos muito pouco, mas muito poucos instrumentos, muitas ferramentas que nós não sabemos utilizar para que a gente se torne uma pessoa mais feliz, mais madura. É verdade o que eu estou dizendo. Você pode não acreditar, mas a maturidade emocional passa também pela capacidade que você tem de perceber que você é importante e que você é responsável por tudo que te acontece, não o outro. E que a Terra onde vivemos, este planeta maravilhoso, é uma grande escola a nos ensinar que temos que ser maduros. Ou você tem alguma dúvida com relação a isso? Não? Você não tem dúvida? Duvido. Duvido. Gente, vamos aprender que a felicidade nossa está nas nossas transformações. Está na forma como nós encaramos tudo. Não vamos viver como elásticos, puxados, com uma resiliência máxima, esticados até o limite. Para quê? Para quê? Vamos tentar, pelo menos, nos controlarmos para que emocionalmente a gente tenha um mínimo de equilíbrio. A maturidade emocional tem muito a ver, sabe com o quê? Com inteligência emocional. É, você já viu que explode à toa, acesso de raiva, não se controla, emocionalmente desequilibrado. Isto é um passo para ficar doente, é um passo para ter depressão, um passo para você ter algum transtorno mental ligado ao seu comportamento. Não acha, não? Eu acho. Eu acho. Você não. Eu tenho certeza que você também acha. Existe um trabalho do doutor Juan Itzig sobre longevidade, longevidade. Ele estudou durante anos os longevos, aquelas pessoas que vão até 80, 90 anos e verificou uma coisa interessante. Vive mais quem tem uma conduta na letra S. Sabe o que é conduta na S? Quem tem bom sono, sexo seguro e sadio, quem sorri muito, quem usa o saber, tudo ligado à letra S. Libera o mediador químico no sangue, que chama-se serotonina. A serotonina, serotonina liberada no sangue, faz com que, através da conduta S, gere, sabe o quê? Porque atitudes na letra A. O quê? É? É verdade. A do quê? A de amor, a de amizade, a de apego às coisas boas. E, por outro lado, o doutor Itzig disse que pessoas que têm conduta, não na letra S, mas na letra R, como raiva, repressão, ligados à letra R, liberam no sangue circulante, aí, no teu corpinho, não mais a serotonina, mas o cortisol. E isto leva ao quê? A uma atitude ligada à letra D. D de depressão. A letra D de alguns desvios, desvios sexuais, desvios alimentares. Então, vamos ter condutas apropriadas. Vamos ter uma conduta na letra S, para que a gente viva mais e viva feliz. E não mais na letra R, como o doutor Itzig nos fala, para que a gente vá mais longe e melhor. E que nós, certamente, deixaremos de ser analfabetos emocionais, como diz Nando Cordel. Agora, que você já sabe que a maturidade emocional depende só de você, eu tenho certeza que você vai mudar. Se equilibrar, vai ser uma pessoa mais tranquila, mais paciente, mais tolerante, mais indulgente, menos egocêntrica. Uma pessoa mais voltada ao trabalho do bem, ao trabalho ao próximo. Agora, meu querido, que você já sabe que tem que ter atitudes na letra S e não na R, e que você, com isso, vai gerar condutas A de amor, amizade, eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa muito mais feliz. Hoje é o dia da sua transformação. É o dia que você vai deixar a sua maturidade emocional aflorar, com muito equilíbrio. Conhecimento para tanto você tem. Autoconhecimento é necessário que se faça. O autoperdão é mais do que necessário. Eu diria que o autoperdão é o início do... Mas, assim, é o deflagar da sua maturidade emocional. Porque, a partir do momento que você se perdoa, você deixa a culpa para o lado. Problema passa a não ser mais problema. Pecado não existe. Erro não tem. Então, o autoperdão, ele é imperativo na sua transformação de hoje, para que você tenha maturidade emocional. Depois do autoperdão, meu querido, é se conhecer um pouco melhor. Porque se conhecer feio como a gente é, é complicado. Se aceitar de uma forma tão horrível como a gente é, não é legal, não. Então, comece pelo autoperdão, passe para o autoconhecimento. E depois do autoconhecimento, aí sim, autotransformação. Transformar o analfabeto emocional em uma pessoa com equilíbrio emocional. Combinado? A mudança é hoje? Tá. Como fazer isso? Que eu acho que aí é o pulo do gato. Passando pelo autoperdão, autoconhecimento e autotransformação. Mas tem que pôr em prática. Não adianta você, teoricamente, fazer tudo isso e não colocar em prática. Hoje é o dia que você vai sair de casa, vai procurar um lugar para trabalhar, colocar essa partícula divina que está dentro de você. Esse amor todo contido, retido em seu coração. Vai buscar um asilo, vai buscar uma creche, uma casa transitória, para você exercer a partícula divina. Para você se tornar realmente aquilo que Jesus falou. Vós sois luzes, vós sois deuses. Mas nós temos que agir como tal. Você já reparou como fazer bem faz bem? Como fazer bem traz o equilíbrio e a paz interior? Você já reparou como é importante despertar a sua consciência para o trabalho no bem? Ainda não reparou? Pois então hoje, hoje você vai reparar. Como fazer isso? Eu duvido que no seu quarteirão, aonde você mora aí, aí você que está me assistindo, ou aonde você está agora no trabalho, não importa. Eu duvido que não exista alguém que precise dos seus cuidados. Eu duvido que se você sair daí, der uma volta no quarteirão, você não vai encontrar um mendigo, um morador de rua, alguém que precise dos seus cuidados do seu ombro. Veja, caridade não é dar esmola, dar bens materiais. Muitas vezes dá o ombro, ouvido, escuta. Não precisa ser uma escuta qualificada, mas uma escuta de quem ama, escuta de quem quer ajudar o próximo. Pois só assim você vai adquirir a maturidade emocional que você tanto busca. Só assim você viverá em liberdade, sem amarras, no desapego. Só assim você vai aprender qual é a diferença entre viver e conviver. A maturidade emocional passa certamente pelo trabalho no bem. Maturidade emocional depende só de você. Não culpe mais os outros pela sua imaturidade. Desenvolva-se como ser humano. Cresça, transforme-se, liberte-se do homem velho. Viva este homem novo que nasceu neste segundo. Acabamos o parto. Vive em paz com Jesus no coração. Muita paz no coração de todos que estão nos assistindo e nos outros que você levará à paz. Fique com Deus. Muita paz no coração.